Você Acabou E arrumei uma namorada, levei ela pra casa Pra quê? Só pra tentar te esquecer E bem na hora errada, tava no auge do meu prazer Errei de nome e chamei você Eu não tô prestando pra mais ninguém E a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Eu não tô prestando pra mais ninguém E a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Ai, 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 tô mendigando amor na rua Na rua Ai, 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 tô mendigando amor na rua Na rua Você acabou com a minha habilidade de sentir amor Senti amor Fiquei deprei Fui no fundo do poço pra dar um rolê Só um rolê E arrumei uma namorada, levei ela pra casa Pra quê? Só pra tentar te esquecer E bem na hora errada, tava no auge do meu prazer Ei, de nome chamei você Eu não tô prestando pra mais ninguém E a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Eu não tô prestando pra mais ninguém E a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Ai, 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 tô mendigando amor na rua Na rua Ai, 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 tô mendigando amor na rua Na rua Ai, 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 tô mendigando amor na rua Na rua Ai, 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 tô mendigando amor na rua